Com as férias chegando e as crianças em casa, não é somente a rotina que muda, mas a alimentação também. Várias concessões acabam sendo feitas, ficando assim a alimentação não tão saudável. Um dos principais desafios das férias é conseguir driblar as guloseimas que tanto chamam a atenção das crianças. Na praça de alimentação dos shoppings, por exemplo, a oferta de fast food, frituras, doces e refrigerantes é imensa. Ou seja, é muita tentação pra meninada que está de férias. Olha, dando uma voltinha aqui no shopping, durante a reportagem, a gente encontrou essas duas amigas aqui que trouxeram as filhas, assim como outras crianças, também estão de férias. Agora, a Zuila, que é uma das mães, estava contando pra gente, né Zuila, que vocês não tem muito costume de comer fast food, que é o que a gente está vendo aqui na mesa hoje. O hábito de vocês é comer uma comida mais saudável, é isso? Todos os dias. A gente almoça normal, janta normal, e isso aqui foi uma coisa que aconteceu por a gente ter vindo ao shopping, né, fazer umas compras, pagar umas contas. Estão de férias, né? Com fome, férias, né? Aí paramos pra fazer o fast food, porque é mais rápido, né? Agora, a Caroline, né, que é filha da Zuila, queria que você contasse pra gente, como é que é a rotina de vocês em casa? A mamãe prefere que vocês optem por uma comida mais saudável? Ela costuma me alimentar mais saudável, do que essas baboseiras de vez em quando, que é só quando a gente vem no shopping, eu estou de férias, e a gente tem um hábito mais saudável. Agora, você está rindo aí, mas você gosta de comida fast food, e quando a mãe fala, não, hoje vamos dar um tempinho no refrigerante, na comida rápida, o que você fala? Ah, fazer o que, né? A gente tem que obedecer as mães, né? Porque a gente tem que ter uma alimentação bem saudável. Em outro local do mesmo shopping, encontramos Lucas e Vitor, que não pensaram duas vezes na hora de escolher o lanche. Fast food, outra vez. E quem sabe uma troca por algo mais natural. Não. Não gosta? Não. Não comeu alface, tomate, nada, 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 nada. Só chuchu. A opção por alimentos nada saudáveis não é vista com bons olhos por esta nutricionista, que lembra da importância de investir-se em uma alimentação melhor, mesmo nas férias. Os fast foods são uma realidade, e principalmente com vários atrativos para as crianças, não só quanto ao sabor, quanto aos brinquedos também. O ideal é que se traga a criança para fazer as refeições nesses locais muito raramente. Sempre optando por sucos naturais, evitar as frituras, os alimentos gordurosos, que são, assim, fontes de calorias vazias, ou seja, agregam somente calorias e não trazem nutrientes. E olha, a turminha que entrevistei vem acordando por volta de meio dia. E aí nem tomam mais o café da manhã. Já pulam logo para a refeição do almoço. O que, segundo Laura, também não é bom. O interessante é que se acorde a criança um pouco mais cedo, nem para que ela coma uma fruta ou toma um suco antes de ir para o almoço. Ela sugere ainda que os pais participem, os filhos, nesse período, da compra e do preparo dos alimentos. Se tiver a possibilidade dos pais, junto com a criança, nesse período de férias, incluí-los na preparação, na aquisição, em novos aprendizados relacionados, não só à alimentação, mas com os cuidados da saúde, eles terão um aprendizado muito importante e aproximarão os pais das crianças nesse período. E o que deve conter, então, a alimentação dos pequenos? Frutas, verduras, legumes, principalmente nos cítricos, né, nos sucos cítricos, que são ricos em vitamina C. E sempre que possível, é, balancear eles com uma alimentação saudável, pobre, em gorduras e sal.